Meu amigo, quem tem bom sou eu, viu? Esse é esse, é meu amigo Binho, aí ó, esse bito aqui eu vou negociar pra você, viu? Que o Ibama levou o seu, mas esse aqui é esse, tá? Moral. Que ela alonga nessa cantoria, né? Será que não achei não subir pra bater com esse não, aqui não, aí? Isso que eu toque mais. Isso aí, fio, mano. Ai, cara, eu vou... Minha voz aí. Ocibite moral, fazer com ocibite dos meus sonhos. Dá aquela alongada, meu filho, aquela alongada. Isso, abre o canto, alongando.